Então o Instagram é instantâneo, YouTube não, o YouTube cara senta, deixa eu dar uma pesquisada aqui no YouTube, ninguém vai falar, onde, ninguém vai escrever, como que o Joel, não, onde o Joel J tá? Então, ó que louco, Tati, Instagram é uma mídia de toque, YouTube também não é uma mídia de vídeo, vai falar, pô, então peraí, YouTube é uma mídia de quê? De texto. Conta pra gente, que eu já tô ansiosa aqui, como que faz pra crescer mais de 100 mil, seguidor todo, por mês, né, por mês, toda semana, por mês. Quais são as coisas que eu faço? Primeiro que o Instagram, Tati, não é uma mídia nem de vídeo, nem de texto, nem de foto, mas vai falar, é mídia de quê então? É mídia de toque. Toque. Até onde eu sei, eu sou a única pessoa que fala isso. Você já tá usando a técnica do palestrante, que você acabou de ensinar, adorei. É uma mídia de toque. Não é nada do que vocês pensarem, esquece tudo que você sabia sobre o Instagram. Sabe isso que vocês falaram sobre o Instagram? Não. Não. Boa. É uma mídia de toque. Se o cara não tocar na tela, errou. Boa. Ah, eu já fiz um material muito bacana aqui, um vídeo muito legal, o pessoal tocou na tela? Não, então errou. Não, mas tá tão bonito o pessoal tocou na tela? Não, então errou. Mas a minha arte, minha designer, o pessoal tocou na tela? Não. Então errou. Ah, mas tá tão bonito. Errou, é toque. Tem que tocar pra curtir, tem que escrever, tem que compartilhar, tem que mencionar, tem que tocar no sticker, tem que tocar na enquete, tem que tocar. Se não tocar, errou. É toque, é interação. Tem que gerar alguma ação lá, né? Tem que ter. Tem uma métrica lá chamada interação. Sim. Então, por exemplo, tem um post e aí ele fala assim, quantas interações teve esse post? Então, na interação tem curtida, comentário, salvamento, compartilhamento, impressão, encaminhamento. Cada post tem muita interação. Então tem que ter muita interação. Pô, o Instagram mostra aquilo. Aí você tem que olhar. Opa, entendi. Segunda coisa, o Instagram é pra coisa instantânea. Então, ah, vou planejar, meu irmão. É, já. Pau. O Stories é pra contar uma história. E a história tem basicamente um minuto. Dentro de um minuto, uma história tem que ter começo, meio e fim. Eu perguntei isso pro Carlinhos Maia. Carlinhos, qual o segredo do teu Stories? Ele, Joel, a história começa meio e fim. E eu peguei. Começa meio e fim. Então, eu não posso chegar aqui e, do nada, eu compartilhar uma coisa no meio do meu dia que não tem contexto nenhum. Você tá onde? O que você foi fazer aí? Do nada, você aparece quatro da tarde compartilhando que você tá comendo um negócio do Starbucks? Não tem, não. Isso não é interessante. Pô, Joel, mas isso dá muito trabalho. Não, isso não dá muito trabalho. Isso é o trabalho. É o trabalho, fantástico. Esse é o trabalho, não dá muito trabalho. Você tem que estar com um radar, né? Porque quantas vezes, por exemplo, aqui no podcast, cheguei e fiz, tô aqui no podcast, mas eu devia ter falado, tô indo para o podcast, né? Tô indo pra um curso, de repente tô lá em Harvard. Mas cadê a transição? Cadê o preparativo pra chegar em Harvard? Ninguém... Mas eu não dá muito trabalho. Não, esse é o trabalho. Fantástico. Esse é o trabalho. E aí, beleza. Eu faço três postos por dia, todo dia. Faço a chuva, faço o sol. Fim. E aí, primeiro post é pra gerar crescimento. Segundo post é pra gerar engajamento. Terceiro post é pra gerar autoridade ou efeito associativo. É nessa ordem todo dia. Nessa ordem todo dia. Perfeito. O que gera crescimento? Frase. Você pode ver a 8h30, Tati. Todo dia, 8h30. Vou ver. Pode ver. Bota teu despertador. 759. Vou lá no perfil do JJ. 8h30, em ponto, frase. Todo dia. Minha frase. Fundo branco ou fundo preto? Se o fundo é preto, a frase é em branca. Se o fundo é branco, a frase é em branca. Por quê? Porque é mais simples. Não, e é prático, né? Você mesmo faz. A equipe de social media mesmo faz um bloco de notas. Não precisa nem de um design. Não, tem design. Esse é o design. E aí, você vai falar assim... E você bota o Joel J embaixo? Não. Por quê? Porque diminui o compartilhamento. Ah, mas as pessoas vão pegar a sua frase. Pode pegar? Não. Não vou fazer isso. Outra coisa. Engajamento e também crescimento. Hoje, o Instagram, ele mostra muito Reels. Porque tudo que ele quer é que você não vá para o TikTok. Hoje, o YouTube está dando muito mais atenção para cortes. Porque tudo que ele quer é que você fique lá. Então, as três são o formato de Reels de cada plataforma. Então, provavelmente, o teu Stories caiu e o teu Reels subiu. Pronto. Porque ele quer te tirar do Stories e quer te levar para o Reels. A gente tem que entender isso rápido. Meu, por que eu vou ficar lá forçando muito Stories? Ele não quer que você fique no Stories. Ele quer que você fique no Reels. Então, você vai ter que levar para o Reels... Dançar conforme a música mesmo. Exatamente. E aí, eu vi um dia uma pessoa... Pô, o Instagram poderia ser do jeito que era antigamente. Gente, não, esquece isso. Você não tem controle sobre isso. Não tem controle. Os caras que mandam e assim por diante. Então, o que eu fazia? Eu colocava frases em post estático. Só que o Reels, em entregar mais, eu coloco frases em formato de vídeo. Em Reels. E aí, você fala assim... Pô, Joel, como é que você faz isso? A minha frase, ela tem que ter no máximo três linhas. O tempo de vídeo do Reels tem que ter 2.8 segundos. Porque eu já testei com 3, já testei com 4, já testei com 5, já testei com 2. E com 2.8, performa mais. O meu watching time dá 75%. Então, se o watching time dá 75%, porque é muito curto, o algoritmo fala... Manda mais. Entendeu? Você fez todos os testes e falou... Agora eu vou repetir só o que está funcionando mesmo. Está funcionando. Daqui a pouco vai mudar. E eu vou mudar junto. Fantástico. Aí, a outra forma de crescer muito, Tati, é corte de podcast. Podcast. E aí, o corte de podcast, ele tem que ter três características. Ele tem que ter uma trilha sonora, ele tem que ter uma legenda. A trilha sonora, você pega os que estão historiados no Reels mesmo? Também. Mas tem que estar dentro do contexto da fala. Então, eu estou falando uma coisa que você é mais reflexiva, a trilha tem que acompanhar. Tem que ter uma bela de uma legenda. O vídeo tem que ter legenda, galera. Porque vídeo com legenda é mais competitivo. E cortes que mais dão certo são cortes onde eu não estou olhando para a câmera. Eu estou falando com você e você reage. Então, ele é dinâmico. Eu falo uma coisa. Aí você... Legal. Aí volta para mim. E aí, dentro do corte tem que ter uma mensagem. Tem que ter uma coisa bacana. Aí, toda a comunicação. Metáfora, tal. Aquele negócio. Então, isso funciona muito bem. E rituais que geram engajamento. Por exemplo, provavelmente você já deve ter visto. E aí, olha para cá. Qual é a palavra da semana? No domingo. Já ouviu isso aí? Já. História. A palavra mais buscada no YouTube, sabe qual é? Qual? Música. Música? Música, a palavra mais buscada. Eu ia chutar autoestima. Não. Porque eu ia juntar do meu mercado, né? Então, é do geral. Do geral. A palavra mais digitada no YouTube é música. Sabe qual é a segunda? Qual? Como. Como. Então, o cara que vai no YouTube, ele não está aqui de bobeira. Quando a gente está de bobeira, ah, deu um intervalo aqui. O cara não... Ah, eu vou dar uma olhadinha no YouTube. Não, ele vai no Instagram. Sim. Então, o Instagram é a brecha. Então, o Instagram é instantâneo. YouTube, não. O YouTube, o cara senta. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no YouTube. Ninguém vai falar. Onde... Ninguém vai escrever. Como que o Joel... Não. Onde o Joel J tá? Então, olha que louco, Tati. Instagram é uma mídia de toque. E o YouTube também não é uma mídia de vídeo. Vai falar. Pô, então peraí. O YouTube é uma mídia de quê? De texto. O YouTube lê texto. Então, o que você vai escrever... É... Lá na legenda. Na legenda. É o que o cara vai buscar. Uau. O que você vai escrever no título é o que o cara vai buscar. O que você vai escrever na tag é o que o cara vai buscar. Cara, já tô dizendo. A segunda palavra é como. Então, no YouTube a pessoa... Tudo tem que ter como. Tem que ter como. Ou como é muito forte. Tem que ter uma transformação. E aí eu vou te dar uma dica de como crescer no YouTube. Essa aí eu aprendi com o Nigro. Ô, Nigro. Cara, o que eu faço? YouTube? Olha a dica que ele me deu. Linda. E aplicável. Eu falo assim. É o seguinte. Eu falo, eu sou pequeno. Lá no começo. Eu sou pequeno. Eu tenho um monte de competidores. Eu tenho um monte de vídeo. Como é que eu vou competir? Ninguém vai me ver. Chorando, né? Posso passar o melhor conteúdo do mundo. Mas as pessoas não vão ver. Eu falo, velho. Senta aqui. Faz o seguinte. Lista os 10 maiores canais do teu segmento. Aí você lista pra baixo. 10 maiores canais do teu segmento. Vai no canal e organiza e ordena por mais relevante. Então, você vai ver os vídeos que dão mais resultado. Aí você vai pegar 10 vídeos, Tati. Então, por aqui na horizontal, você tem 10 vídeos do canal 1. 10 vídeos do canal 2. 10 vídeos do canal 3. Então, no final, você tá com quantos vídeos, Joel? Ué. 100. Beleza. Esses são os temas que as pessoas gostam, velho. Fala sobre isso. Você vai falar sobre isso. E você vai falar assim, ó. Você tá lá assim. Três mane... Como ter alta performance. Esse é o vídeo que mais bombou. Do, sei lá, do Tony Robbins. Você vai escrever. Como ter mais alta performance. Barra. Três dicas infalíveis que todo mundo deveria saber. Aí você complementa o vídeo. E aí você melhora. Ou seja, fica melhor do que o que você se inspirou ali. Aí eu falei... Nossa, é muito prático. É mão na massa. Aí eu falei... Mas qual que é a lógica, Tiago? Ele falou... A lógica é que quando o cara buscar o Tony... O teu recomendado vai aparecer aqui. Uau. Aí pá, recomendou. E isso vale pra... Mesmo canais americanos também. Tipo, você comparou o seu brasileiro... É, eu comparei mais o brasileiro. Mais entre os brasileiros mesmo. Mais entre os brasileiros. Aí eu falei... Então, o que o Tiago tá me dizendo? O Tiago tá me dizendo sobre esforço inteligente. E ele tá me dizendo sobre... Algoritmo. O algoritmo, ele é o... Ele é o grande conhecimento. Então, por exemplo... Joel, a legenda tem que ser bem descrita. Aí a descrição... Você tem que escrever na descrição... As palavras e a conjugação... Do que o cara vai colocar no search. Tira gerúndio, cara. Escreve sem gerundismo. Aí a tag... A tag tem que ser incrível. A thumb... A thumb tem que ser chamativa. Então ele foi falando um monte de coisa. A foto... Você sabia que a foto que a gente coloca no YouTube... Ela pode ter nome, né? A foto? Ao invés de, por exemplo... Ao invés de ser assim... Na hora que você salva a foto mesmo? Ou na hora que você sobe? Na hora que você salva. Tem lá... JPG1. Ao invés de ser JPG1, Podia ser Tati Dandre. Mas às vezes você Tati Dandre, A foto poderia ser... Comunicação... Enriquecimento 1. Porque o nome da foto... Também é encontrado... Sabe, cara? Tá vendo? É o poder do conhecimento mesmo, né? E aí você fala... Daqui a pouco aquele... O canal pequeno, o vídeo... Pum! Por quê? Porque as pessoas vão lá e digitam. E ao digitar, elas têm que encontrar você. Foi uma sentada de... Sei lá... 20 minutos com o negro. Só que ele me falou isso tem 5 anos atrás. E você aplicou. Porque você é o cara da execução, né? Não, não tem conversa. Falou, já vou fazer. Sou dessas também. Já anoto aqui. Já peguei. E já estou pensando aqui. Quem da minha equipe vai assistir esse podcast. Tchau.